E olha, a chuva no final de semana trouxe um velho problema de volta. Sabe qual que é? A queda de árvores. Ontem nós mostramos aqui no Goiás no Ar uma árvore que atingiu três casas no bairro Floresta. Os moradores disseram que já haviam pedido a retirada dessas árvores para a Ama, mas não foram atendidos. A Camila Rodrigues volta com a gente para falar sobre essa reclamação que é bastante comum, né Camila? A gente acaba registrando essas quedas de árvore, algumas acabam causando um estrago maior, caem carro, caem muro de casa, né? Falta atingir as pessoas e toda vez que a gente chega no local para fazer esse tipo de matéria, os moradores sempre falam olha, eu já tinha pedido a poda e nunca fui atendido, né? Nunca vieram aqui para fazer essa poda. O que acontece, né Camila? É uma reclamação muito comum nessa época do ano principalmente. Pois é, Nayari, é justamente isso que a gente veio procurar saber, porque existe aí um prazo processual, é um prazo burocrático que é colocado entre o momento em que a pessoa faz a solicitação até a ida do técnico ao local para identificar ali a situação daquela árvore. A gente mostrou aí no bairro Floresta, né, que aconteceu com a casa da Ellen no sábado, né, por conta da chuva forte, esse pé roxo, uma árvore de grande porte, caiu em cima da casa dela, destruiu ali parte da casa dela e atingiu outras duas casas também. Ela contou que essa árvore há cerca de dois meses, né, colocaram fogo ali na parte do alicerce daquela árvore ali e depois ela solicitou, a AMA, né, o pai dela, na verdade, veio até aqui, onde a gente está, inclusive, no setor central na AMA, fazer a solicitação da extirpação, o que é cobrado, tá? Então a pessoa, ele foi lá, pagou, só que uma semana depois que ele fez essa solicitação, a árvore caiu. E o Luan Alves, que é o presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente, está aqui comigo e a gente quer perguntar justamente isso, né? Ele fez a solicitação, pagou pela taxa, mas a AMA não foi e a árvore caiu. O que acontece nessas situações, Luan? Bom dia pra você. Bom dia, a gente orienta quem teve qualquer tipo de dano ou prejuízo que procure a agência para abrir um processo de ressarcimento, de indenização. E como é, explica pra gente esse prazo, né, você estava falando justamente desse prazo processual. Ela deu entrada no processo, quanto tempo está demorando entre o momento que eu abro o processo até a ida de uma equipe da AMA ou da Comúrga até o local? Isso, antigamente o processo era somente presencial para poder fazer essa solicitação. A partir de setembro, a gente está disponibilizando o processo eletrônico que a pessoa pode fazer da sua casa, evitando o deslocamento até a agência para ficar mais fácil para o contribuinte. Nesse processo eletrônico, a gente reduziu o tempo de espera de cerca de 60 dias para 15 a 20 dias esse procedimento, licenciar e executar ou a poda ou a estirpação. Ou seja, então a partir do momento que eu faço a comunicação para a AMA sobre aquela árvore que está com risco iminente de cair, eu preciso aguardar até 20 dias para vocês irem até o local? Sim, aí isso vai acontecer até 20 dias. A gente vai ter disponibilizado um técnico para analisar toda a característica da árvore, se ela precisa ou de uma poda ou de uma estirpação, tendo em vista que o objetivo nosso não é tirar árvores a qualquer custo, somente as que precisam fazer a estirpação mesmo. Como você falou do caso do bairro Floresta, antes da queda houve um ato criminoso, porque se colocou, se atiou fogo em uma árvore que tinha todas as condições de ficar ali por mais alguns anos. Então, vandalismo e um ato criminoso que veio antes da queda da árvore. Então a gente tem que buscar os responsáveis através da delegacia do meio ambiente para a gente poder apurar os fatos, porque isso é um crime, não pode ser feito e quem faz vai responder criminalmente por isso. Agora, esse prazo, quando há um risco iminente, por exemplo, a árvore está quase caindo, não tem como acelerar o processo, mandar uma equipe de urgência, não há essa questão de prioridade nesses processos para justamente evitar o que aconteceu na casa da árvore? Todos os processos são prioridades, eu não posso tratar um ou outro de maneira diferente. A legislação não permite que a gente passe um ou outro na frente. Mesmo com risco iminente da queda da árvore? É, normalmente quem procura a agência procura porque tem algum problema, né? Todos os procedimentos que são abertos aqui são porque tem algum problema, ou de queda, ou da questão da poda, todos aqui têm algum problema. Ninguém vai pedir para extirpar uma árvore que não tem nenhum tipo de problema. Então todos os processos aqui são tratados com prioridade. Agora, a AMA faz um tipo de mapeamento, estrutura aí para identificar a saúde dessas árvores por Goiânia? Porque muitas vezes não dá para saber se tem sinais ali visíveis se aquela árvore está ou não doente. E aí o que acontece? Na época de chuva elas caem, né? A gente teve sete quedas no sábado, oito quedas no domingo. Então não dá para a gente saber, a olho nu, vamos dizer assim, se a árvore está doente ou não. A AMA faz algum tipo de trabalho mapeando a saúde dessas árvores aqui em Goiânia? Isso, a árvore é um ser vivo, então pode acontecer de algumas chuvas atípicas ou fora do contexto normal, acontecer algum tipo de queda. E alguns casos, como você pontuou, de vandalismo, de crime contra as árvores ali que fazem algum tipo de dano para que ela possa morrer. Então isso acontece, às vezes, em alguma árvore ou não. Mas a AMA tem sim o seu grupo técnico, o seu corpo técnico aí para fazer todo esse levantamento na nossa cidade. Uma ação preventiva. Sim. Tem pergunta aí no estúdio, Nayara, para a gente repassar aqui para o presidente da AMA? Camila, tem sim, o pessoal está participando e ele respondeu, mas vamos reforçar, porque muita gente quer saber, né? Bom dia, preciso retirar uma árvore, como que eu faço? O Roberto mandou essa mensagem aqui para a gente. Agora, Camila, eu também queria só complementar aquela pergunta que você fez da urgência. Ele falou que todo mundo tem urgência. Mas a gente sabe que nessa época de chuva, às vezes, a árvore realmente está quase caindo. Numa chuva que deu, por exemplo, cai uma chuva hoje. A árvore balança, mas não chega a cair. Balança, mas não cai. Numa próxima, ela pode cair. E aí, nessas situações já que a árvore está realmente quase caindo no muro de alguém, está quase tombando ali, que é urgentíssima. Não vamos nem tratar como urgente. Como que faz? Então, a pergunta da Nayara e também do Roberto, que é nosso telespectador. Vamos primeiro com a da Nayara, que é no mesmo sentido da pergunta, né? Do risco iminente. A árvore teve alguns casos também, no início do ano, que a gente viu que a árvore estava pendurada, por exemplo, no fio de energia elétrica. Ele precisava da estipação com urgência. Nesses casos que a árvore realmente está dando sinais que ela vai cair a qualquer momento, há possibilidade de mandar uma equipe de forma emergencial? É, aí, o caso que você me fala, não está em caso iminente de cair. Ela já caiu. Se ela está pendurada pelos fios, ela já ouve a queda. Aí, sim, a gente já assona direto a comurdo. Porque aí já não cabe mais a análise daquela árvore, se ela precisa de uma poda ou de uma estipação. Ela já está em queda. É só o fato de tirar. Aí, sim, é mais rápido. Agora, aquela árvore que está balançando, mas não cai. Até o termo que a Nayara utilizou. Mesmo assim, essa árvore que está balançando, quase caindo, também entra nesse processo de espera. Sim. Todos os processos, repetindo novamente, todos os processos precisam de uma análise. Depois da análise, vai para a comurgue. Todos os casos são importantes para a agência e todos são analisados de forma igual. Agora, o Roberto perguntou como é que ele faz. Ele precisa retirar uma árvore que está perto da casa dele, na frente da casa dele. E como é que ele faz? Vamos indicar, então, os caminhos. Duas possibilidades, né? Fisicamente aqui, na agência e também pela internet. Isso. Ele tem duas formas. Ou vir presencialmente na agência municipal do meio ambiente, nos guichês, procurar um dos nossos atendentes e abrir o processo. Ou pelo site da prefeitura, através do processo eletrônico. Que é mais cômodo. É a mesma coisa. E ele pode fazer da casa dele. E ele paga quanto por isso? Cerca de R$ 89,00. Tem mais alguma pergunta, Nayara? Camila, na verdade, eu tenho uma aqui do WhatsApp, mas depois também quero fazer uma outra. Vamos aqui com o WhatsApp da prioridade para o nosso telespectador. Vamos lá. Porque é uma pergunta que envolve a energia elétrica. Temos aqui na tela a pergunta do WhatsApp. Tem aqui. A Márcia da Silva fala o seguinte. Bom dia. Eu gostaria de saber como que eu faço com esse pé de manga que está na outra calçada do vizinho, na lateral. Só que o fio de energia está entre os pés de manga. Toda vez que chove, a energia aqui da rua acaba. Eles até amarram os fios. Olha só essa situação. E aí a pergunta, né, para complementar aí da Márcia. Como que funciona essa parceria da Prefeitura com a concessionária de energia Enel? Nesse caso ali é até perigoso. O pessoal chega a amarrar os fios. A Márcia, que é uma telespectadora, mandou outra pergunta falando para a gente que ela tem um pé de manga ali na porta do vizinho da casa dela. E os fios de energia elétrica passam em meio a essa árvore. Inclusive tem alguns ali remendos que as próprias pessoas vão fazendo para não deixar os fios soltos. Como é que funciona essa parceria com a Enel? E como é que é feita essa também questão de mapeamento junto à concessionária de energia elétrica? Porque ela disse que quando chove bastante, venta, acaba encostando ali nos fios e acaba derrubando o fornecimento de energia elétrica ali na rua dela. Isso, a Enel tem a sua equipe para fazer essa análise e também a equipe para executar as podas. Ela tem a sua rotina aí para que faça diariamente esses acompanhamentos. Ela pode tanto procurar a agência quanto procurar a Enel nesse caso. E aí os órgãos vão até o local para verificar se dá para fazer uma poda ou até extirpação por conta da energia elétrica ali, que pode ser até um risco? É, a questão da extirpação somente quando a árvore está em eminente queda ou com algum problema de saúde. Não é por causa dos fios que a gente vai fazer a execução da árvore. Aí é feita uma poda para que possa sair dos fios ali e não ter nenhum problema na afiação. Mas a extirpação nesse caso não é recomendada. Agradeço muito pelas suas informações. Pois é, Márcia, você precisa buscar então a AMA. Tem mais uma pergunta? Vamos lá. Vamos lá, com mais pergunta do telespectador. Bom dia, a minha porta tem uma árvore. Na minha porta tem uma árvore enorme. Teve a poda ano passado, mas a raiz está instável e metade podre. Já solicitei a AMA, mas sem retorno. O que eu faço? É o Adriano, Camila. O Adriano mandou outra mensagem dizendo que ele já solicitou, já tem um tempo para a AMA e até hoje não teve essa solicitação atendida. Na porta da casa dele tem uma árvore que já dá para ver ali, tem sinais de apodrecimento da raiz nesse caso. Aí eu precisaria do processo para a gente analisar. Um caso genérico de uma árvore que ele pediu, a gente precisa acompanhar caso a caso. Normalmente o tempo é de 15 a 20 dias para que a gente possa fazer a análise e a extirpação dela. Tem muito tempo que esse procedimento está aqui? Ele pode novamente vir aqui e saber o que está acontecendo com o processo dele? Não está andando? Como é que ele pode acompanhar o andamento desse processo? Isso, pelos telefones da agência ou aqui no local mesmo ele pode acompanhar. Nesse caso aí do Adriano, se ele puder passar para a equipe de vocês e vocês nos repassarem, a gente vai dar toda a atenção possível. Nayara, como é que é? Me explica direito. Não tiraram a raiz, mas podaram a árvore, foi isso? É isso mesmo. Podaram a árvore, mas a raiz ficou e agora está podre e está condenada de novo. Ele quer saber como que ele tira aquilo da frente da casa dele, que está na frente da casa dele. Está na frente da casa dele, ele disse que a solicitação de poda foi feita, foi realizada, mas a raiz continua lá. Isso, aí a agência solicita a Comurgo para que eles possam tirar esse tronco. Às vezes não foi feita a retirada porque às vezes tinha algum cano da saniago ou algo do gênero. Mas aí ele tem que fazer uma nova solicitação? Não, não. A própria Comurgo faz essa retirada aí com o tempo deles. O problema é a extirpação, como foi dito, já foi executado. Você vê que o serviço da Comurgo também tem a sua celeridade e evitando o risco da queda da árvore. Ele está me dizendo aqui, ele disse inclusive ali no WhatsApp nosso, que foi no ano passado. Ou seja, tem um ano aí que essa raiz continua desse jeito e o que restou da árvore periga cair. O que restou cair, você fala para mim a raiz cair? Parte da árvore, ela continua ainda, foi feita ali a poda dessa árvore, mas a parte da raiz ainda está podre. Não, se fez a poda, a árvore ainda continua lá. Ou fez a retirada e está o tronco? Não está o tronco, fez só a poda da árvore. Ele retirou ali os galhos, é isso, né Nayara? Tirou os galhos remanescentes, a árvore ainda continua lá. Não, ó, vamos explicar aqui o Adriano, a gente colocou a mensagem dele de novo. Na porta da casa dele tinha uma árvore muito grande, teve a poda ano passado, mas a raiz está instável, metade podre. Ou seja, ficou uma parte ali, não foi totalmente retirado. Ele já solicitou esse retorno da ama para retirar tudo ali da porta, mas até agora não teve, um ano se passou e ele não teve resposta. É isso, foi feita apenas a poda da árvore, a árvore continua lá, foi feita essa poda, só que a raiz ainda está podre, continua lá do mesmo jeito. E aí nesse caso, e tem um ano isso, que ele já aguarda aí um procedimento e uma resposta da comúrgue. Isso, é como eu te falei, a árvore é um ser vivo. Com um ano, ela pode ter adoecido ou que aconteceu algum tipo de problema. Se ele puder repassar o número do processo para a sua equipe, para que a gente possa fazer uma nova análise, a gente vai encaminhar uma equipe no local. Se foi feita a poda à época, é porque a árvore, à época, não tinha sinais de que estavam doentes. Então ele precisa, mas nesse caso aí, outras pessoas que estão assistindo a gente, pode procurar a AMA para saber o andamento do processo, se pode voltar lá novamente para identificar? Sim, pode procurar a agência aqui, os nossos atendentes, que a gente vai fazer uma reanálise do caso. Obrigada pelas suas informações. Vamos pedir então, né, Nayara, para esse telespectador mandar o número do processo dele, o nome completo dele, direitinho todas as informações, que a gente repassa aqui para a AMA, para saber como é que está o processo dele, o andamento, e, claro, poder ir lá fazer essa manutenção, né, esse mapeamento do que está acontecendo ali na árvore da porta da casa dele, Nayara. Tá certo, Camila. Adriano, manda aqui para a gente. Obrigada, viu, Camila, obrigado ao seu entrevistado. Manda aqui para a gente o processo. E aí, gente, o Duro, a gente agradece, claro, né, o entrevistado ali, falou para a gente esse processo mais civil, né, amorosidade. E aí, depois que cai uma árvore condenada dessa, que o morador já solicitou várias vezes, cai. Quem que vai pagar por esse prejuízo? A gente já viu casos aqui de acidentes com buracos em vias públicas que a prefeitura teve que pagar. Claro que é um processo bem longo, mas a gente tem que lutar pelos nossos direitos, porque quem que vai pagar essa conta?